Dois automóveis alugados que não foi feita a devolução para as locadoras. A caminhonete tinha que ser devolvida em junho de 2018 em São Paulo. Já o carro de passeio em outubro do mesmo ano no Rio de Janeiro. O problema é que os documentos foram substituídos e os veículos furtados ficaram legalizados. Mas por meio de uma operação, a Polícia Militar conseguiu recuperar os automóveis. A gente fez pesquisas, buscou informações em campo, a gente tem equipe de inteligência. E a partir desse momento, localizando o veículo e bem como o detentor desses veículos, a gente montou a operação com o efetivo GP e tático móvel e conseguiu fazer a abordagem desses dois veículos hoje. Os militares acreditam que por trás da legalização desses documentos exista uma organização criminosa. Esse processo é dividido em três fases. Na primeira, o veículo é transferido para algum estado do norte ou nordeste do país, longe do local de origem. Em seguida, são feitas duas transferências para estados diferentes, uma forma de atrapalhar a investigação da polícia. E por último, é feita a venda com documento legal. Uma coisa que contribui para todo esse processo é a demora das locadoras para fazer o registro do crime. As locadoras demoraram de oito meses a um ano para fazerem a queixa do crime. E nesse intervalo, o homem que comprou a caminhonete fez a verificação completa do veículo e não conseguiu encontrar nenhum erro. Foi as pesquisas de documentação e dessa aí eu fiz aquela pesquisa detalhada que você vai lá no pessoal, né? Até, acho que paguei em torno de 280 reais para fazer a pesquisa, puxou, não tinha nada dela. Ela não tem numeração raspada, não tem nada, tudo perfeito, né? Tudo como se fosse um carro normal. Aí, hoje eu tive essa decepção, né? No caso desses dois veículos especificamente, a gente nota aí uma modalidade de crime que os infratores estão quase que ludibriando as locadoras de veículos e conseguem transformar esses veículos aí de alguma certa forma, conseguem esquentá-los e deixá-los em condições para a venda. Então, às vezes, uma pessoa de boa fé compra esse veículo e acaba incorrendo nesse tipo de situação. Além de estar com o veículo, produto de crime, tem, às vezes, o prejuízo financeiro depois. Os homens que compraram os veículos vão ter que prestar esclarecimentos ao delegado e poderão até responder por um crime. A princípio, é um crime de receptação, né? Você está portando um veículo que é produto de crime, a princípio, é um crime de receptação. A gente está buscando informação da participação dessas pessoas que estavam portando esse veículo, porque, às vezes, elas são vítimas do evento também. E, enquanto isso, quem ficou no prejuízo espera por justiça. Igual assim, foi orientado, né, para procurar a justiça, ver o que pode fazer disso aí, e consegue transformar esses veículos aí, de alguma certa forma, consegue esquentá-los e deixá-los em condições para a venda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto